Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar as nações Em amor, então declare com fé Que ruja o leão e que a terra estremeça Diga Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar as nações Em amor, então declare que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade que ruja o leão e que a terra estremeça Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade que ruja o leão e que a terra estremeça Ele ama Ele ama a justiça Que ruja o leão e que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que se abram os céus E o teu reino vem Nossa festa Diga Levante as suas mãos, igreja, e declare Que se abram os céus Declare Nossa festa Quem? Que se abram os céus E o teu reino vem Nossa festa Do nosso Deus Que se abram os céus Que o teu reino vem Nossa festa Do nosso Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem a morrer A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem a morrer A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem a morrer A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Que os céus fechados se abram Teu reino vem a morrer A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Grande Deus Abra a sua boca e adore O Deus que é grande Esse é o nosso Deus Aleluia